Senhor Presidente, senhores senadores, senhores senadores, essa casa hoje devia estar cheia, senador. Sei que cada um tem que ir nas suas bases. Eu tenho, não sei se um privilégio, o esforço do dia a dia de ser senador por aqui. Eu sou senador todos os dias, nas bases e aqui. Como eu gosto de dizer, eu sou todos os dias um pouco senador, um pouco vereador. É uma situação diferente dos outros. Mas não custava nada ter suspendido as bases locais hoje e estarmos todos aqui discutindo o assunto. Ontem, cedo, eu falei com o presidente Renan sugerindo, e o senador Jorge, como vice-presidente, poderia auxiliar nisso, que ele deveria convocar um grupo de senadores, obviamente aberto aos que quisessem, para discutirmos esse assunto. Já que não é possível preencher esse plenário nunca, por que ele não reúne 10, 15 senadores, Jorge, pessoas, senadores, para discutirmos que terremoto é esse? Onde erramos que deixamos as placas tectônicas se chocarem umas com as outras entre nós e discutirmos o que fazer. Senador Jorge, eu me entristeço profundamente em não poder ir às passeatas, porque eles não aceitam políticos. Eu só poderia ir às passeatas se eu pusesse uma peruca, uma barba e talvez até ter que colocar numa daquelas máscaras que eles estão usando. Senão, não poderia ir. É triste você ser representante do povo, ter tido tantos votos e saber que nesse momento, pelo fato de ser político, você não é visto como um deles. Eu escrevi, não faz muito, um livrinho chamado Reaja, que na verdade está tudo isso aí no livro, que tem uns três anos. Eu tenho certeza, senador Jorge, que se eu não for senador, esse livrinho hoje seria um best-seller. Porque é isso que está aí. Eu digo, reaja, reaja a isso, reaja a isso, reaja a isso, reaja aos partidos, reaja, jovens reajam. Mas eu sou senador. O livro fica sob desconfiança. Eu fico muito triste com essa situação, mas eu tentei incorporar o que está por trás de tudo isso. E eu comecei a perguntar o que é que essa meninada gostaria que fosse feita, unindo todas eles. Porque melhorar a educação são alguns, acabar a PEC 37 são outros, acabar a corrupção são outros. Mas o que é que unificaria todo? Talvez, senador Jorge, eu radicalize agora. Mas eu acho que para atender o que eles querem, nós precisaríamos de uma lei com 32 letras. Estão abolidos os partidos. Estão abolidos todos os partidos. Isso sensibilizaria a população lá fora. Nada unifica mais hoje todos os militantes e manifestantes do que a ojeriza, a desconfiança, a crítica aos partidos políticos. Talvez seja a hora de dizermos que estão abolidos todos os partidos. E vamos trabalhar para saber o que é que a gente põe no lugar. Se a gente põe no lugar outros partidos ou outra coisa. E aqui eu quero fazer uma referência ao seu Estado. E a Marina Silva. A ex-senadora Marina Silva parece que está na frente de tudo isso, salvo que criou um partido. certo? Então, ficou igual. Mesmo que o partido se chame com nome do que não é partido, mas é partido. Teve que conseguir as assinaturas. Vai entrar no mesmo sistema. Vai receber fundo partidário, porque eu espero que a lei que proíbe de receber não passe aqui. Nós precisávamos dar um tempo para reorganizar os agentes políticos sob formas diferentes de partido ou sob forma de outros partidos. Não precisaram colocar essa faixa. Abolem-se os partidos. Mas está na cabeça de todos. Nossos partidos não refletem mais o que o povo precisa com seus representantes. nem do ponto de vista do conteúdo e nem do ponto de vista da forma. No conteúdo, nós não estamos incorporando todos os problemas da contemporaneidade. Nós estamos presos a um discurso velho, antigo. A prova é, o senador Jorge falou aqui, nós falamos ainda em aumentar o produto interno bruto e não em melhorar o bem-estar. Nós falamos em mais carros e não em melhor transporte. Ficou velho o nosso discurso. Nós falamos em cidadania, não falamos em florestania ou em planetania, como eu costumo defender, que é um salto adiante, colocando todas as florestas do planeta juntas e todas as populações juntas numa visão comum de todo o planeta. Ficamos velhos nas propostas e ficamos velhos nas formas. Aliás, eu quero fazer justiça aqui uma coisa. A primeira vez que eu ouvi falar, faz mais de cinco anos, de que nós ficamos velhos na forma de fazer o Congresso, porque não conseguimos entender ainda a verdadeira admissão da internet e de como essa internet pode influenciar na maneira que a gente funciona aqui. A primeira pessoa que eu ouvi falar nisso, sentado ali, foi José Sarney, com seus 80 anos de idade. E um político, inclusive, que não faz mal nenhum dizer tradicionalíssimo. Mas ele alertou aqui, pela sensibilidade que ele tem, de que algo tem que mudar na maneira de fazermos o diálogo com o povo. Que não basta mais dialogar uma vez por cada quatro anos. É preciso dialogar cada quatro minutos. Cada quatro minutos que é o tempo que leva para recebermos uma quantidade de mensagens. Eu uso muito a rede. Eu uso muito o tal do Twitter. Eu tenho satisfação, embora me dê um trabalho brutal, 337, deve estar mais hoje já, 338 mil seguidores no Twitter. Cada minuto eu recibo dezenas de mensagens, muitas me criticando, muitas cobrando, de vez em quando algumas elogiando, é verdade, mas ali eu faço o diálogo. Mas eu ainda não aprendi como trazer esse diálogo aqui para dentro. Ainda fica um pouco coisa de professor, coisa de acadêmico e não de político. Porque os instrumentos para trazer as ideias do povo que chegam pelo Twitter para aqui as cadeiras de senador, nós não sabemos como fazer ainda. E não é através dos atuais partidos. Eu defendi ontem, assinamos seis senadores à proposta da convocação de uma constituinte exclusiva para a reforma política, inclusive com a possibilidade do voto avulso. Já fico contente, mais uma assinatura. Do voto avulso, de tal maneira que alguém possa ser eleito sem ter partido para essa constituinte exclusiva para fazer a reforma política no prazo de um ano, de tal maneira que os que vão fazer essa reforma política não possam, não possam ser candidatos, porque eles não devem fazer as leis pensando se vão ou não ser beneficiados. Pois bem, eu creio que essa é uma proposta que poderia levar à revolução. Não há manifestação de um milhão de pessoas em um dia que não exijam a revolução. Eu espero, aliás, senador Jorge, que a presidenta entenda isso. Eu estou muito temeroso que a presidenta saia da reunião que está fazendo hoje com os seus ministros e, segundo dizem com o seu marqueteiro, que será um erro tremendo tratar isso como uma questão de marketing. Eu temo que ela saia para atender o marketing falando em ordem, falando que é preciso acabar com vandalismo, falando que é preciso colocar na cadeia os baderneiros. Tudo isso é verdade, mas se o discurso dela for centrado nisso, ela vai cometer um erro muito grave. Ela vai se transformar de, em vez de estadista, em xerife. Nós precisamos de um estadista, que inclusive tem que ser xerife em um pequeno momento do seu dia a dia, mas não pode ser por aí. É preciso entender que entre as centenas de milhares, alguns eram baderneiros, mas não era esse o espírito das manifestações. O espírito era um milhão de ordeiros críticos do que acontece hoje no Brasil. E a discurso tem que ser para esses ordeiros que foram às ruas criticarem o atual modelo, onde ela é a presidenta, onde eu sou senador, e cada um tem a sua dimensão, mas tem a sua parte de responsabilidade. Eu gostaria de ver hoje um discurso da presidenta falando do momento que nós vivemos, reconhecendo os erros dela e dos governos anteriores, e não só do Lula, mas de antes do Lula também, reconhecendo a falência de como nós estamos fazendo política, reconhecendo que errou ao fazer mais acordos do que buscar consensos, de que errou ao colocar nas direções dos ministérios pessoas, pessoas despreparadas apenas porque representam forças partidárias, eu nem digo forças políticas, eu digo partidárias, que errou ao levar adiante prioridades equivocadas como essa da Copa, custando 25 a 30 bilhões de reais, quando o Brasil não tem nem segurança para garantir para os turistas, reconhecer que errou, sim, ao não dar importância à vontade que o povo tem de moralidade na política, fazendo acordos com pessoas que têm fama de imoralidade, de corrupção, fechando os olhos para a corrupção, mesmo que tenha demitido alguns ministros que a mídia pediu, e nenhum deles foi demitido, com antecedência à mídia, o que ou é prova de que não se quer combater a corrupção, ou de que o serviço de informações que se tem do que acontece no governo é tão pobre que era preciso os jornais publicarem para descobrir que tinha um corrupto por perto. Eu espero que ela reconheça, em primeiro lugar, a gravidade do momento, os erros cometidos por todos nós políticos, especialmente por ela, porque é chefe de Estado, e diga o que vai se fazer daqui em diante. Não preciso entrar em detalhes de que vai fazer o que eu adoraria, uma política para que o filho do trabalhador estude na mesma escola do filho do patrão. Proposta que eu tenho certeza, o senador Paim, como grande defensor dos trabalhadores, estaria de acordo. Não, não preciso entrar nesse detalhe agora. Não preciso entrar no detalhe que vai resolver a saúde, porque, aliás, ficaria parecendo demagogia e oportunismo, eu defendo que ela diga que se vai fazer uma revolução, que um milhão de pessoas na rua não se contenta com nada menos do que uma revolução. Um milhão de pessoas na rua não se contenta com nada menos do que uma revolução. Mas a revolução hoje não é na economia. Na economia precisa de grandes ajustes. Não é no social. O social precisa de grandes ajustes. É na política. É na estrutura como funciona a política. E dizer que vai propor ao Congresso, porque essa é uma tarefa nossa, a convocação de uma constituinte exclusiva para elaborar a reforma política. E que nós aqui recebamos essa proposta e levemos adiante. Mas eu quero dizer mais. Se ela não fizer isso, eu creio que nós devemos tomar a iniciativa aqui dentro. Eu creio que a partir de segunda-feira, aliás, segunda a gente sabe que não vai ser, porque vão chegar a partir da terça. Eu espero que a partir da terça-feira circule aqui dentro a ideia da convocação dessa constituinte exclusiva. e que ela faça a reforma política que o povo lá fora está gritando, pedindo que a gente faça. É preciso ouvir o grito do povo. O grito do povo é uma política que os represente. É uma política que os orgulhe. É uma política que permita com que senadores possam ir na passeata ao lado dos jovens manifestantes que provavelmente votaram nesse senador, mas que não querem que ele vá lá. Que votaram nesse deputado, mas não querem que ele vá lá. É preciso que daqui a algum tempo esses jovens possam ir para as ruas carregando uma máscara com a cara do seu senador, do seu deputado, do seu presidente, e não a cara de um personagem cinematográfico, como é a principal máscara que seguiu, que é a máscara, se eu não me engano, do Coringa, do filme Batman. Eu gostaria que a gente fizesse a reforma de tal maneira que cada um de nós possa se orgulhar da função que exerce e possa saber que o povo se orgulha de ter eleito cada um de nós. Essa é a proposta que eu espero, senhor Pai, e o senhor, como um dos que ontem estava aqui na vigília, a gente possa levar amanhã para todos os demais senadores. Daqui partir, a ideia dá-se a constituinte para fazer a reforma política. Só que eu tenho mais esperança, que a presidenta nem espere que ela tome a iniciativa de mandar para nós essa proposta e que aqui nós decidamos. Se nós não fizermos isso, nós estamos correndo risco do povo continuar descontente. E o povo descontente não só volta para a rua e dá margem a tudo isso que acontece, tanto o lado bonito quanto o lado feio, tanto o lado estético como o lado perverso, mas também perturba tudo. Queira ou não, esse um milhão de pessoas deixou de ir ao trabalho para ir a uma passeata, o PIB deve ter diminuído um pouquinho, e para cada um que foi, pelo menos três deixaram de ir ao trabalho, até para evitar a crise do transporte naquele momento. Temos que voltar à normalidade, mas uma normalidade criativa, não uma normalidade submissa. Uma normalidade atenta, não uma normalidade passiva. O povo não pode voltar para casa enquanto não houver a revolução que o povo pediu na rua. E eu insisto que voltar para casa, quando eu digo não voltar para casa, eu não quero dizer que fique na rua. Como, aliás, ficaram os meninos nas cidades da Espanha, ficaram lá em Wall Street acampados. Eu até acho estranho que não tenha havido ainda acampamentos no Brasil. Vai-se, faz as manifestações e vai-se para casa. Mas é uma ilusão achar que eles estão dormindo, eles estão no computador, eles estão na rede, eles estão em permanente mobilização. A praça hoje é virtual e é online e é permanente. A praça não é mais em frente ao Congresso. A praça está no ar, nas comunicações que os jovens hoje utilizam. Se nós não entendermos que esses jovens querem uma revolução, nós estamos fracassando ainda mais. Se não entendermos qual é essa revolução, nós estamos fazendo o Brasil fracassar. Os grandes estadistas se fazem nos momentos de crise. Não existe um estadista que não surgiu num momento de grande crise, seja uma guerra, seja uma revolução. Eu até ficava triste de ver que eu ia passar na história sem ter tido uma grande crise que me desafiasse a dar minha contribuição para sair dela. Felizmente aconteceu uma antes que eu morra. Esse é um desafio que eu sinto parte dele. Esse é um desafio que eu sinto que nós, de nossa geração, pode agarrar, pegar e carregar para deixar uma marca, respondendo ao que os meninos e meninas do Brasil, e muitos adultos também, disseram. Carregaram cartazes nos despertando. Obrigado, 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 muito, por terem funcionado como um despertador para despertar o espírito cívico que estava ficando adormecido em muitos de nós políticos do Brasil. Que a presidenta entenda isso, tenha consciência e seja uma estadista e não fique refletindo e propondo como se fosse um xerife. É isso que eu espero, senhor presidente.